Yeah! Mano de grandeza! Comprar o céu! Comprar o céu! No outro lado! Não tem muita coisa! O que é que vai? E aí? E aí? Eu vou colocar o céu! E aí? Música É rapaziada, acho que é aqui mesmo, hein? Aqui é a tal da casa de jogo, porra Tá cheio de carro de batirada, meu irmão Como é praça, porra? Só tem aquele cara com cara de rolê fio, meu irmão É, gente, hein? É, tá ligado com rolê fio, porra É só não fazer confusão, vamos lá, porra Vamos lá, porra Não vai entrar, hein? Como é praça, porra? Cira essa porra Praia, praça, casa de jogo Pomposinha, aqui, gole o louco Praia, praça, casa de jogo Pomposinha, aqui, gole o louco Pomposinha, aqui, gole o louco Pomposinha, aqui, gole o louco Umbando uma banda, eu prozeria Um barbedue hollow, espante e uma pulinha Pomposinha, bizannya da barada Não deve ter nada, meu irmão É, rapaziada, daqui pra frente, só na vida Não deve ter nada, não deve ter nada, não deve ter nada Não deve ter nada, não deve ter nada, não deve ter nada Praia, 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 praia de jogo, robôzinha aqui em Coroio Praia, praia, praia de jogo, robôzinha aqui em Coroio Praia, praia, praia de jogo Praia, praia de jogo Praia, praia de jogo 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 Praia de jogo